É que a Associação de Engenheiros Agrônomos do Estado de São Paulo realizou ontem à noite, durante a AgriShow, uma cerimônia chamada Deusa Séries. É uma solenidade que completa 50 anos e fez uma homenagem aos engenheiros agrônomos que se destacam na valorização da agropecuária brasileira. Vamos conferir. O pesquisador da Embrapa e colunista dos canais Terra Viva e Agromais, O professor Evaristo de Miranda foi escolhido pela Associação como Engenheiro Agrônomo do Ano. Evaristo é um estudioso da Agricultura Nacional e já publicou mais de 50 livros em vários idiomas, além de centenas de artigos científicos publicados no Brasil e no exterior. Verdadeiramente, não é porque eu estou aqui não, mas é muito significativa para mim. Eu tenho 42 anos de pesquisa, pesquisador na Embrapa. Esse ano eu estou me aposentando na Embrapa. Recebi muitas homenagens, mas essa de Agrônomo do Ano, do grupo da EASP, tem um significado, fecha para mim com chave de ouro a minha atuação na vida pública. Este ano, a homenagem Deusa Séries completa seu jubileu de ouro. São cinco décadas de tradição. Um reconhecimento ao trabalho dos engenheiros agrônomos que se dedicam ao agronegócio brasileiro. Por unanimidade, este ano, o doutor Evaristo foi reconhecido e nós entendemos que é uma justa homenagem a uma pessoa que tem prestado enormes serviços para o Brasil e para o mundo. Obrigado. Obrigado.